A demoração foi ao ar livre e lotou o Largo do Caroçudo na Madre Deus. Os fogos coroaram o 16º título da Turma do Quinto, campeã do Carnaval de Passarela da capital. A Escola da Madre Deus trouxe como heredeste ano Anjo Gabriel, uma homenagem ao cantor, compositor e intérprete da Escola Gabriel Melonio, que se dedica há 39 anos aos carnavais do Quinto. A escola contou na avenida um pouco da trajetória do artista da comunidade Madre Divina. Olha, quando eu pensei pela primeira vez em falar de Gabriel Melonio, eu pensei nessa harmonia, nessa felicidade, porque o Gabriel Melonio é o nosso anjo Gabriel, que traz, pela sua humildade, humildade, ele traz o samba no pé. Então a Madre Deus está de parabéns, a Turma do Quinto está de parabéns, o Carnaval de São Luís está de parabéns por esse ícone, que há 39 anos canta, usa um samba em rio. Então, mais do que justo. O cantor se sentiu emocionado com a homenagem e a vitória conquistada na passarela. Com muita emoção, com muita alegria, com muito agradecimento a Deus por essa graça, por ter sido o enredo da minha escola, que eu amo há tantos anos, e que esse ano me surpreendeu com a minha pessoa para ser enredo. É claro que eu estou fazendo 39 anos esse ano, tinha pensado em alguma coisa no ano que vem, quando eu faço 40, mas eles se anteciparam, e para mim é uma emoção muito grande, porque você não espera isso, eu não esperava. A vitória foi uma luta muito grande dessa história. A bateria ditava os passos no Largo do Caroçudo. Eita, gente, a festa foi grande! A gente já está aqui com o presidente da Turma do Quinto, Nelson Costa, seja bem-vindo, e também um grande homenageado, né? Gabriel está aqui junto com a gente, Gabriel Meloni, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Para mim é uma alegria enorme reencontrá-la, e principalmente agora, com a vitória do Quinto. Bom, antes de mais nada, eu quero saber um pouco sobre a escolha, né? Por que essa homenagem? Conta para a gente. Essa escolha foi uma grandiosíssima ideia do nosso carnavalesco, o Afto Coelho, e que foi abraçado não só pela direção da escola, como toda a comunidade, toda a cidade abraçou o tema. Gabriel, o nosso anjo Gabriel, né? Uma canção da amada de Deus, ele veio de lá. E para nós é muito gratificante, eu com muito orgulho que a gente não preste uma homenagem como agradecimento, porque a gente não vai ter como agradecer a Gabriel durante toda a nossa vida, o que já foi feito pela Turma do Quinto. Qual é a tua ligação, Gabriel, com a Turma do Quinto? Começou desde quando? Desde criança. Eu fui adotado por uma família que morava, agora que mora lá sou eu, eu tinha seis meses de vida quando vim de Anajatuba para cá. E desde criança eu vejo esse movimento do Quinto no carnaval. Era uma alegria, uma festa lá na minha rua, toda vez que o Quinto de Cida, a Madre de Deus passava pela rua do passeio para ir lá para Deodoro. Era um convite, né? Passar na porta de casa com aquela turma toda. Então, para mim, era uma alegria enorme. Meu pai me pegava pela mão, me levava lá para a ponta da calçada para me ver o Quinto passar. E aquela alegria, aquela multidão, o bairro todo descia com o Quinto. E desde aí vem essa alegria, essa emoção. Então, até que em 77 fui convidado para defender a escola na Avenida e lá estou até hoje. Olha que coisa bonita. Então, realmente é uma história já muito antiga, uma conexão já muito intensa. Exato. Bom, mas para você, como homenageado, olhar aquela turma toda passando pela passarela vai muito além de um olhar de fulião. O que mais te chamou a atenção? O que você acha que foi o momento auge, digamos, daquele momento da turma do Quinto na passarela? Foram vários momentos. Porque eu fiz esse ano, no início do desfile, o que eu faço todo ano, saudar a escola na Avenida, recebê-la na Avenida. Esse ano foi uma dupla emoção, porque eu tive que saudar a turma do Quinto, cantar o samba tradicional do Quinto e depois ir lá para o carro onde eu vim com a escola. E durante a minha passagem eu fui vendo várias alas e que foram lembrando coisas da minha vida. Isso já foi me dando uma emoção enorme. O carro da oração latina do César Teixeira, que foi um marco da minha vida profissional, estava lá com toda aquela política que ele traz. E o César Teixeira é muito político. E o carro estava exatamente como a visão do César sobre tudo isso. Me tocou muito. Me tocou também o carro da Elisa Regina, que é o meu ícone, meu ídolo. E isso tudo foi me enchendo de emoção. Eu já subi no carro com emoção por aqui. E ainda cantando a música, que até hoje eu não consegui memorizar a letra, porque é muita emoção. É a minha história que está sendo contada. É verdade. É uma história de emoções, né? De emoções e que a gente fica com a emoção lá em cima. Aí que eu vim entender as pessoas quando são homenageadas lá no sul e aqui mesmo no Maranhão. Como realmente ficam, né? Como realmente ficam, a emoção vai bem aqui. Aí a gente teve que se controlar para não chorar. Para não engasgar, né? Para não chorar mais. Porque cada vez que eu escutava o samba, eu tinha uma emoção. Enfim, vinha as lágrimas. Porque o samba foi feito por três pessoas que me conhecem muito bem. O Luiz Bucão, o Zé Pereira Godão e o Inácio Pinheiro. Nossa, que trio, hein? Então eles fizeram uma música que retrata tudo que eu sinto realmente. Porque eles me conhecem desde o início. Nós começamos juntos lá na Madre Deus. E isso também, para mim, é uma emoção imensa. Gente, é uma emoção da cabeça nos pés. Foi. Olha, eu já fiz várias conexões. Maria Bethânia deu sorte lá. Gabriel deu sorte aqui. Maria Bethânia conectou com toda a turma dela. Todos os guias, orixás dela lá. E você também, o anjo Gabriel. Uma analogia tão divina quanto. Então, gente, está tudo certo. As conexões são as mesmas lá e aqui. Eu quero parabenizá-lo. Que você mande o nosso abraço. Chega aí para toda a turma da escola. Parabenizo por mais uma vez vocês estarem aí levando essa estatueta. E a você, né? Que teve aí o prazer, a satisfação de ver ali sua história contada em alas pós-alas. Obrigada. Estar aqui junto com a gente. Olha, a gente agradecer vai agradecer a toda a equipe de carnaval, toda a diretoria, todas as pessoas que participaram, enumerar aqui. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. O programa vai sair do ar e a gente não vai terminar de falar das pessoas. Mas a gente queria fazer um agradecimento especial ao Washington, né? Que foi o autor da grande ideia. Exato. Agradeceu o Gabriel por ter nos aceitado assim. Deu jeito que a escola veio, evoluiu muito bem. E dizer que nós estamos gratos a toda a ilha, tudo o que aconteceu dentro do contexto. Inclusive, aí que você falou, a escolha da autoria do samba foi nossa também. Nós fomos lá, não, nós ficaremos, é esse, é esse. Aí poderia ser mais ligado. Não houve concurso, não houve nada. Houve só já tudo de acordo com, não o que ele merece, mas com o que a gente poderia fazer para ele. Que maravilha. Obrigada a presença de vocês. Inclusive, gente, vamos subir o som, porque nós estamos aqui com o samba em rede, da turma do Quinto, e para a gente encerrar essa presença de vocês junto conosco. Obrigada. Obrigada a vocês. Nós vamos para o intervalo, chega aí e está de volta já, já. Segura aí.